A palavra de Deus vai dizer em 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 15, assim mesmo, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A batalha não é sua. Amém? Quem foi que destruiu as muralhas de Jericó? Foi o Senhor. O povo só marchou. Quem foi que destruiu os exércitos que se levantaram contra Judá, contra o rei Jeusafá? Foi o Senhor, enquanto o povo apenas tomou a posição de marchar e cantar louvores ao Senhor. Entenda uma coisa, tem situações na tua vida que você não vai poder fazer nada, a não ser tomar uma posição, marchar e confiar, porque a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Então entrega, confia e descansa, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Se você quer ter uma posse, confirma nos comentários com teu amém.